O início do Júnior, ele tá esperando mais tempo, e ele é uma esperança do Brasil, que a Copa do Mundo lembra, deixou a bola passar, ele entrou pelo campo esquerdo, é gol do Brasil, 2 para o Brasil, 1-0 para o Chile, 1. O início de uma posição melhor.